Saudações galera, a gente está na fase do colchão, nós terminamos o móvel, o móvel vai ser pintado, vai ser impermeabilizado, não sei como é que a gente vai tratar, e aí nós temos um colchão, esse colchão é uma herança da minha mãe, eu tirei a capa, vou mostrar a vocês, e ele é bastante velho, eu descobri até a data dele, até a data em que ele foi restaurado, vou até mostrar para vocês, vamos lá, olha o tutorial de como cortar colchão, e cortar colchão, tutorial, o que é que precisa? Um colchão velho caducado, gente, eu vi uma coisa na internet, se você for em uma loja de colchões, de espuma, eles vão cortar com isso aqui, bem amoladinho, corta que é uma beleza, só tem um cuidado no final para não esgaçar, porque diz que é normal esgaçar, faz a medida, essa medida nós fizemos com a madeira, certo? Especialmente o compensado, a madeira original de fábrica, bem retinha, usamos como régua, e marcamos com caneta definitiva, né? Caneta permanente, certo? Ele vai mostrar a vocês como é que se foi feito, né? Nós já cortamos um pedaço, certo? Esse pedaço aqui, vocês veem que ela sai bem retinha, e no final ele dá uma esgaçadazinha ali, ó, do outro lado, certo? Mas isso é muito besteira. Nós vamos tentar fazer com esse colchão, esse colchão é muito gostoso, agora ele está muito velho, se a gente sentir realmente, vamos tentar lavar, se ele não se esfarelar, vai ser ele mesmo. Se a gente sentir que ele não dá conta, nós vamos comprar uma espuma e vamos recobrir, que é o que eles chamam de reformar o colchão, certo? Aqui nós já riscamos, ó, aqui nós já riscamos, com os tamanhos corretos, certo? Já tiramos aqui, nossa cama está com 1,70m, vai dormir com os pés para lá de fora, mas guardamos esse pedacinho, caso a gente faça uma reengenharia, a gente possa utilizar. Então, gente, é isso, certo? Nós vamos botar no tripé para não ficar tremido, para vocês verem como é que é feito o corte, é muito simples, agora a faca tem que estar bastante amolada, e de preferência, ela tem que ter essa parte aqui, mais grossa, isso ajuda a manter reta o corte, certo? Assim tem dizendo os vídeos da internet, deu certo comigo, possa ser que dê certo com vocês. Nós estamos reaproveitando tudo, só compramos uma folha de compensado e parafuso, o resto é tudo com o que a gente já tinha. Ó, já está amolada. Vamos cortar a fatia desse bife? Solta aquela musiquinha do YouTube, de que você faça você mesmo, solta aí, bicho. Solta aquela musiquinha do YouTube, de que você faça você mesmo, solta aí, bicho. Soltaified Você não pode mexer com faca não, porque você é criança! E você começa a faca grossa Ela vem cortando melhor, sabe? Gente, o certo é você cortar assim E depois vir fazer no final Porque no final a faca vai pegar no chão Vai cegar, né? Certo? E aí 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 Vem cegando a faca, né? Certo? Tá pegando no chão. Então, quando for fazer o outro corte, quando for fazer o outro corte, vai lá e dá uma molada. Tá precisando de uma molada agora, tá? Pedir uma olhada, certo? Vamos fazer o quarenta e cinco. Confira. Aí é outro esquema. Agora é só a navalha, né? Onde é que você aprendeu a molar? Eu aprendi na fazenda com o meu avô. E tenho aperfeiçoado muito. Meus tílios também. Eu tinha um tílio que era doido por a molar qualquer coisa. E aprendi também com o youtuber. Coloca aí nos canais sobrevivência ali. Deixa eu ver se você não aprende. Como fazer facas artesanais. Vamos amolar mais. Tchau. 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 quando você bota esse dedo em cima tá aí, volta tá indo certo só agora sim, ó pra frente e pra trás, pode vir calma, volta pra trás, tá lindo tá lindo não, pode ir até o final se sentir que tá certo, aí tá novo não, faça você mesmo não é uma aventura quer que a gente perde se a gente perder esse colchão dinheiro, colchão velho as pessoas podem ter medo dessas coisas não tá bem trabalhando esse meio e depois você vem pro final volte conversa calma agora agora você vai até o final isso só trabalhando a faca não tem medo não ela vai cegar não tem problema tá no final você abre a convelha tcharam tcharam é gente, tem essa esquina tem essa esquina tem essa esquinazinha aqui e ela cega viu no final agora aqui tá bastante molada é usar a faca por completo amola e vai fazendo amola e vai fazendo na verdade agora a gente só alinha o corte, né ela tá bem amolada gostaram? a gente vai fazer a capinha e mostra pra vocês valeu a gente vai fazer a capinha